Esse 11 de agosto é histórico, é simbólico. É o dia que se comemora no Brasil a fundação dos cursos jurídicos em 1827, mas hoje é o dia de toda a sociedade civil se pronunciar contra os desmandos do senhor Bolsonaro e contra as ameaças do Bolsonaro ao Estado de Direito e às eleições de outubro. Nós estamos aqui certos de que com a manifestação em todo o Brasil hoje, aqui, nas arcadas de São Paulo, em Brasília, na Bahia, em vários estados, em mais de 21 estados, realmente a sociedade vai mandar seu recado. O Brasil não admite que se recue em relação à democracia, aos direitos democráticos que foram duramente conquistados após quase 21 anos de ditadura. Então, eu fico muito feliz com esse evento aqui nos pilotos da PUC e reunindo entidades tão representativas, abaixo qualquer tentativa de golpe, abaixo qualquer ameaça ao processo eleitoral em nosso país. E a ABI continua na luta pela soberania, não é? A ABI continua na luta de sempre dela, que é pela soberania e pela defesa da democracia. A ABI tem história e faz parte da história da ABI se unir a esse tipo de movimento sempre. Sempre.